Música Música Seu castelo de areia, o vento levou Muitos sabem quem eu sou, mas poucos me conhecem Mas mulher que eu já casei, pode dizer que não me esquece Vem ser a gravação, se não me enxerga a dente O melhor é recalcado com o chão, se não me ativou Da gente que eu vi, da gente que eu vou É como vivo, como ando, como vejo, como sou Temos nossos vícios, sim, temos sim Mas temos muitas virtudes Atação eu nunca tive muita deficiência eu nunca tive muita deficiência eu não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL